E aí turma, tudo bem com vocês? Tudo certo? Aqui no Camarim do CTN com o meu amigo Rony Santos Claudinho Carrano, meu parceiro de Estourado, estamos juntos Daqui a pouquinho eu subindo no pauta do CTN mais uma vez Mais uma vez, a quarta vez A quarta vez, é como se fosse a primeira vez? Sempre, como eu estava falando para uma amiga minha hoje Tem que ter a primeira vez, tem que ter o fiozinho na barriga Se não ter o fiozinho na barriga, não adianta você cantar, você paga O fiozinho na barriga faz parte Em qualquer lugar, seja no bazinho, seja no palco do CTN Em qualquer casa de show Ah, muito legal, o CTN recebendo você de braços abertos Aqui na casa, com certeza E vem do meu amigo Claudinho Carrano Aproveita e se inscreva no canal Claudinho Carrano E a cobertura total desse show você vai acompanhar no canal Claudinho Carrano Agora me fala uma coisa, Rony A respeito do CD, eu sei que recentemente você lançou o CD Conta um pouquinho para a gente, como está a recepção do público Como foi a dificuldade para fazer o repertório Fique à vontade, o espaço é seu, meu parceiro É muitas músicas, junto com o meu tecladista João Paulo A gente tem um trabalho, está escolhendo repertório Está procurando músicas de outros gêneros Música, tipo pagode, seja do que for A gente está sempre procurando Tanto que a música Contramão, que a gente vai lançar ela essa semana No sua música.com A Live Studio, meu amigo Amaury, aquele abraço Amaury A gente vai gravar com ele A música Contramão é a música do sertanejo Que eu falei, João Paulo, vamos fazer essa música Vamos fazer essa mão na rocha, ele falou, vamos E a gente fez, ficou bacana, está bem aceitado no show O pessoal está pedindo, está bom demais A gente vai estar em Contramão E tem outra música também, chamada Sinto Que É Amor Essa música Contramão é a música que você está trabalhando A gente vai trabalhar ela, que não é da nossa autoria E uma que é da minha autoria, que eu gravei em 2011 Chamada Sinto Que É Amor Uma versão da música do Bruno Mars E a gente vai gravar ela essa semana ainda Levando também, aproveitando espaço Mandando um abraço para minha amiga Rebeca Camargo, programa de exclusão popular Dia 28, a gente vai estar matando presença no programa dela Lançando essa música, Sinto Que É Amor e outras mais Como que é a Rebeca Camargo Rebeca Camargo no Facebook Um beijo Rebeca, um beijo para você E como que o público pode acompanhar essa sua apresentação? Vai estar na live do Facebook dela, que é Rebeca Camargo Vai estar também no meu Facebook O meu Rony Santos, o meu pessoal E vai estar também em loja do Claro Carrão A gente vai passar por exemplo também Agora só para encerrar, o próximo CD Eu sei que você não para, você é um cara que trabalha bastante E o próximo CD, como é que está a preparação para esse CD? Os arranjos? A gente vai gravar na verdade um EP Eu acho que com cinco, a gente está escolhendo de quatro a seis músicas Vai ser um EP, um cinco mais uma música Que a gente vai trabalhar esse ano E depois tem uma novidade também Vem uma música nova também que eu fiz Que hoje eu dei uma rapaz na no violão Uma música que eu vou fazer numa pegada, tipo o Lambaçai A galera do Lambaçai da Bahia, Estouro A gente vai dar uma copiada para trazer isso para São Paulo também Que já são conhecidos Uma música minha que eu arrangei ela, eu vou pôr o nome da música Mas a gente vai fazer também nessa pegada do Lambaçai Aquele do Lambaçai da Bahia, tamo junto A gente vai divulgar o ritmo é de vocês, a gente não está roubando o ritmo de vocês não A gente está apenas fazendo alavancar o trabalho de vocês Você é muito honesto e por isso que é meu grande parceiro Tamo junto, Cláudio Então, está dado o recado, bom show para você Esse show você vai acompanhar aqui no canal Cláudio Carrão Rony Santos, agora é com você Vai lá para o palco que a galera está te esperando lá Grande abraço Valeu, Cláudio Está aí o Rony Santos, a cobertura total desse show Você vai acompanhar aqui no meu canal Cláudio Carrão Um grande abraço e até a próxima Um grande abraço